Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês, ou com mais um conto para vocês. Esse é um conto de Viliê de Lili Adam, que nos mostra uma faceta interessante da esperança. A esperança, às vezes, pode ser até utilizada como instrumento de tortura. Espero que vocês gostem do conto. Se gostarem, não esqueçam de dar o joinha. Se você não é membro do canal, não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal. Não é isso? Espero que vocês gostem desse conto, raciocinem sobre esse conto. E entenda que o intuito de trazer esses contos para vocês também é estimular o hábito da leitura. Ele é um hábito sensacional. E aí 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 Ao cair da tarde, em tempos remotos, no piso abaixo das sepulturas do oficial de Saragossa, o venerável Pedro Arbues Despila, sexto prior dos dominicanos de Segovia, terceiro grande inquisidor da Espanha, seguido por um frá redentor, em outras palavras, o torturador Mor, e precedido por dois monjos do santo ofício empunhando lanternas, desceu em direção a uma masmorra afastada, a fechadura de uma porta maciça rangeu. Penetraram todos num mefítico impasse, onde a claridade tênue permitia divisar entre as algemas presas nas paredes um cavalete enodoado de sangue, um fugareiro, uma bilha, sobre um monte de esterco, com uma argola de ferro a contornar-lhe o pescoço, e sustentado por vigas, encontrava-se sentado, com a fisionomia convulsionada, um homem de idade indeterminada coberto de farrapos. Este prisioneiro não era então senão o Rabino Acerabar Banel, judeu aragonês que, indiciado por usura e implacável desprezo pelos pobres, tinha sido, havia mais de um ano, diariamente submetido à tortura. No entanto, sendo a cegueira mais densa que a pele, recusava-se a abjurar de seu credo, orgulhoso de sua ascendência milenar e de seus antepassados, pois como todo judeu digno desse nome era brioso de seu sangue, descendia de maneira talmúdica de Otoniel e, consequentemente, de Ipsi Boé, mulher deste último juiz de Israel, fato que ajudara a reerguer-lhe o ânimo nos momentos mais dilacerantes do suplício. Sem conseguir reter as lágrimas, ao pensar como sua alma tão forte escapara da salvação, o venerável Pedro Arbonês Despila, aproximando-se do Rabino que tremia, pronunciou as seguintes palavras Filho, alegre-te, tua aprovação nesta terra chega ao fim. Diante de tanta obstinação, se tive que permitir, embora sofrendo, que tantos rigores fossem adotados. Minha tarefa corretiva de irmão tem limite. És como a figueira obstinada que tantas vezes, sem frutos, corre o risco de ser destruída. Mas apenas Deus, e somente Ele, pode decidir sobre tua alma. Talvez a infinita clemência irá iluminar-te no instante supremo. Devemos ter esperanças. Há casos conhecidos que assim seja. Repousa em paz essa noite. Amanhã farás parte do alto de fé. Serás exposto ao queimadeiro, braseiro premonitório da eterna chama, como bem sabes, filho. Ele só queima à distância e a morte chega lenta, em duas e às vezes três horas, por causa dos panos molhados e gelados, com os quais temos o cuidado de preservar a fronte e o coração dos holocaustos. Ser apenas o 43º, considera que, posicionado na última fileira, terás tempo suficiente para invocar Deus para ofertar-lhe o batismo de fogo pertencente ao Espírito Santo. Tenha esperança na luz divina e dó. Ao terminar sua fala, Dom Arboes fez sinal para livrar o infeliz das correntes e o beijou com ternura. Depois foi a vez do Frá Redentor, que em voz baixa pediu perdão ao judeu pelos suplícios que infligir avisando sua redenção. Em seguida, os frades aproximaram-se e o beijaram em silêncio através da cógula. Ao fim dar a cerimônia, o prisioneiro foi deixado só e pássimo no meio das trevas. O rabino Acerabar Banel, com o rosto deformado pelo sofrimento e a boca ardendo de secura, olhou de início, sem fixar atenção, para a porta fechada. Fechada? Esta palavra no mais fundo dele evocava uma divagação em seus confusos pensamentos. Havia entrevisto por um instante o clarão das lanternas na fresta entre os batentes da porta. Uma ideia mórbida de esperança provocada pelo entorpecimento do cérebro. Fez correr uma emoção por todo o seu ser. Arrastou-se até a insólida coisa que surgia. Cuidadosamente, com inúmeras precauções, deslizou um dedo pela abertura e puxou a porta em sua direção. Oh surpresa! Por um incrível acaso, o frade que a fechara havia girado a enorme chave antes do encaixe. Contra o muro de pedra, de tal modo que a lingueta enferrujada não alcançou a fechadura, a porta abriu-se. O rabino arriscou um olhar para fora. Favorecido por uma obscuridade lívida, logo percebeu um semicírculo de paredes terrosas circundados por um degrau em espiral. E destacando-se à sua frente, após cinco ou seis degraus de pedra, uma espécie de pórtico negro que dava acesso a um vasto corredor do qual se podiam distinguir apenas as primeiras arcadas. Esticando-se, rastejou até a base do portal. Sim, era mesmo um corredor, mas de comprimento descomunal. Uma claridade fraca, um clarão de sonho o iluminavam. Lamparinas suspensas nas abóbodas desprendiam em intervalos regulares uma luminosidade azulada na cor sombria do ar. O fundo longínquo era apenas treva. Nenhuma porta lateral em toda a enorme extensão. De um só lado à esquerda, respiradouros com grandes cruzadas abertas na parede. Deixavam passar uma luz que deveria ser do crepúsculo pela presença das riscas vermelhas que, vez por outra, tingiam as lazes. E que silêncio aterrador! Todavia, lá nas profundezas dessa bruma, uma saída poderia abrir-se para a liberdade. A vacilante esperança do rabino era tenaz, pois era a última. Sem hesitar um instante, aventurou-se a rastejar encostado à parede dos respiradouros, esforçando-se para confundir-se com a cor escura dos longos muros. Avançava com lentidão, arrastando-se pelo peito e contendo-se para não gritar quando uma ferida reabria. Súbito o ruído de uma sandália que se aproximava chegou até ele ecoando na alheia de pedra. Um temor convulsionou-o. A ansiedade o sufocava, sua visão toldou-se. Então, com certeza, estava tudo acabado. Agachou-se numa reentrância e esperou, sentindo a morte próxima. Era um frade que vinha a passos largos. Passou rápido com o instrumento de tortura na mão, o capuz abaixado, terrível, e desapareceu. O pavor que assaltaram o rabino o paralisou de tal forma que ficou como que esquecido das funções vitais por quase uma hora, impedido de qualquer movimento. O medo de ser apanhado e punido com tormentos mais terríveis e fez acudir-lhe a ideia de voltar à masmorra. Mas a velha esperança segredava-lhe na alma. Este divino talvez que reconforta nas piores desgraças, operou-se por um milagre. Não havia dúvida, pois se então arrastejar para a fuga possível, estenuado pela dor e pela fome, aniquilado pela angústia, seguia em frente. E o corredor sepulcral parecia tornar-se misteriosamente mais longo. E ele, continuando a avançar, olhava fixo para a sombra, ao fundo, lá onde deveria existir uma saída salvadora. Ouviram-se passos de novo, dessa vez mais lentos e surdos, duas formas brancas e negras, com os longos chapéus de bordas retorcidas próprias dos inquisidores apareceram, emergindo da sombra, conversavam em voz baixa e pareciam divergir em assunto importante, pois gesticulavam com ímpeto. A essa visão, o rabino Acerabarbanel fechou os olhos, o coração batia tanto que pensou sufocar, os farrapos que lhe cobriam o corpo foram inundados com suor de agonia, permaneceu imóvel, tomado de pavor, encostado na parede sobre a luz de uma lâmpada imóvel, invocando Deus e Davi. Ao chegarem bem à frente, os dois inquisidores pararam sob a claridade da lâmpada. Sem dúvida, por um acaso proveniente da discussão, um deles, ouvindo o interlocutor, olhou na direção do rabino e, sob esse olhar, cuja expressão distraída não entendeu de imediato, o infeliz já sentia as tenazes quentes a dilacerar a sua carne e voltaria a ser uma lamentação e uma chaga. Sem forças, sem conseguir respirar, as pálpebras batendo, ele tremia inteiro ao sentir o roçar da túnica de um deles. Mas, coisa estranha, e ao mesmo tempo natural, o olhar do inquisidor era, evidentemente, o de um homem profundamente preocupado com o que iria responder, absorto no que ouvia. Os olhos permaneciam fixos e pareciam olhar o rabino sem enxergá-lo. Com efeito, ao cabo de alguns minutos, os dois sinistros debatedores, sempre discutindo em voz baixa, retomaram a caminhada a passos lentos na direção de onde vinha um prisioneiro. Não o tinham visto. No terrível desespero dessas emoções, um pensamento veio sobressaltar o rabino. Já estarei morto? Não consegue enxergar-me? Uma violenta sensação arrancou-o da letargia na parede em que encostava o rosto pareceu-lhe ver bem à frente um dos seus. Dois olhos ferozes. Ao observá-lo, jogou a cabeça para trás no movimento brusco de estupor ao mesmo tempo que sentia os cabelos se arrepiaem. Mas não. Sua mão acabava de confirmar, apalpando as pedras, o reflexo dos olhos do inquisidor permanecer em suas pupilas e ele certamente os transformara em duas manchas no muro. Em marcha, precisava apressar-se na direção do alvo onde, insanamente, talvez, imaginava estar em liberdade na direção daquelas sombras que se encontravam a cerca apenas de trinta passos. Retomou, então, o mais rápido, com joelhos, mãos e ventre, o penoso caminho. Logo, alcançou a parte mais escura do terrível corredor. De repente, a mísera criatura sentiu um vento roçar-lhe as mãos que apoiava no piso de lajes. Provinha de um violento sopro de ar que escapava por baixo da porta na qual findavam as duas paredes. Adeus se essa porta abrisse para fora. Todo o ser do pobre foragido foi sacudido por uma vertigem de esperança. Ele a examinava de cima para baixo sem poder distingui-la bem por causa da escuridão. tateava. Não havia ferrolhos nem fechadura. Um trinco aproximou-se. O trinco cedeu ao toque do polegar. A porta abriu-se silenciosa para a frente. Aleluia! Murmurou Rabino com um imenso gemido de ação de graças. Estava em pé na soleira olhando para a frente. A porta descortinava um jardim sobre um céu de estrelas. A primavera, a liberdade, a vida, em seguida o campo prologando-se até as serras que mostravam as sinuosas linhas azuis do horizonte. Lá se encontrava a salvação. Oh! Fugir! Correria a noite inteira pelos bosques de limoeiros cujo perfume chegava até ali. Uma vez nas montanhas estaria salvo. Respirava o ar doce, sagrado. O vento o reanimava. Os pulmões ressuscitavam. Ouvia no coração tomado de júbilo o veniforar de Lázaro e para abençoar o Deus que o agraciava com tal misericórdia estendeu os braços para a frente e levantando os olhos para o afirmamento. Foi o êxtase. Então, pensou ver a sombra de seus braços voltando-se contra si. Imaginou ter sentido esses braços de sombra abraçando-o, enlaçando-o e que era docemente pressionado de encontro a um peito. Com efeito, um vulto esguio estava a seu lado. Confiante, abaixou o olhar para o vulto e aterrorizado com os olhos fixos e todo o corpo a tremer, o rosto distorcido e a boca espumando no auge do horror. Percebeu que estava nos braços do grande inquisidor em pessoa. Do venerável Pedro Arboes Despila, este o contemplava com os olhos cheios de lágrimas e o ar de um bom pastor que recupera a ovelha perdida. O sombrio padre apertava o infeliz rabino de encontro ao coração ao ímpeto de fervorosa caridade que as pontas do silício monacal sob a túnica abriam sulcos no peito do dominicano. Enquanto o rabino Acer a barbanel com os olhos convulsionados sob as pálpebras ofegava na angústia e nos braços do assético Dom Arboes compreendia que todas as fases daquela noite fatal não eram senão o suplício previsto o da esperança. O grande inquisidor com um tom de pungente reprimenda e o olhar consternado um olhava-se ao ouvido com um álido ardente e alterado pelos jejuns. Ora, meu filho, na véspera, talvez, da salvação queria nos deixar. milhares de Lysadam A Tortura pela Esperança É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso conto e entendam mais uma faceta da vida, mais uma forma de se ver a vida e uma coisa que eu digo sempre para vocês ler é muito bom é muito importante nos faz pensar Vida longa e próspera Ailton Alves 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 Ailton Alves